Em dia 32, gente, traz pra cá um carro atinge outro na BR-116 em um trecho da região metropolitana de Curitiba. Entre as vítimas, uma criança de um ano e tudo teria sido causado por um motorista não habilitado que trafegava na contramão. A Daniela Sivieri explica na reportagem. Vamos lá. Nesse momento a gente acompanha a finalização de um atendimento feito pelo SEAT e também pela concessionária Arteres aqui na rodovia, na BR-116, na entrada do município de Fazenda Rio Grande. Dois carros acabaram batendo. Pelas informações que nós temos do local, esse veículo HB20 seguia pela BR-116 sentido Fazenda Rio Grande quando nesse cruzamento aconteceu a colisão com o Golf Preto, que está aqui atrás de mim. O Golf vinha na contramão e por isso os carros bateram. Na situação no HB20 tinham duas pessoas, um pai e uma criança de pouco mais de um ano. Ambos sofreram ferimentos leves. Só o pai, na verdade, teve um ferimento na região do pulso. O motorista do Golf não ficou ferido. O motorista do Golf estava sozinho no carro e, de acordo com a PRF, ele não tinha carteira de habilitação. Ele foi autuado por dirigir sem ser habilitado e pela conversão proibida. Apenas o motorista do HB20 ficou ferido. Ele teve uma lesão no pulso.